O momento que o Ivan contava aqui sobre essa operação realizada no bairro Vila Rica, Ivan, a gente conversava, você contextualizou que vocês acompanharam, chegaram, falaram onde você está, mas não custa nada repetir que você está com o Tenente Fabrício aí, boa tarde, viu meu amigo? Exatamente, Nicometes, eu estou aqui no Tático Móvel, estou com o Tenente Fabrício Fani, a gente estava explicando, conseguimos falar um pouco sobre este carregador aqui que pode acoplar várias munições e que foi apreendido nesta abordagem da Polícia Militar, e o Tenente Fabrício Fani estava explicando para a gente a respeito dessas armas de fogo aqui. Tenente, quais são essas armas de fogo e quais são também os poderes que elas têm? Sim, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, utilizada aí pelos infratores para o cometimento de crimes aqui na cidade de Governador Valadares, crimes contra a vida, conflito de gangues, crimes contra o patrimônio, que foi importante essa apreensão, importante retirar essas armas de circulação. Legal, além das armas de fogo e do carregador, o que mais que a gente tem aqui de uma operação de grande relevância, né? Tem drogas, o senhor pode especificar um pouco para a gente? Sim, com as armas e carregadores apreendemos grande quantidade de munição, apreendemos 149 pinos de cocaína, droga sintética, nós apreendemos também crack, maconha, crack, mas uma pedra de crack maior, um pedaço de maconha, outros buchos de maconha fracionados, né? E quantidade, quantia em dinheiro, mais de R$ 1.300,00 em dinheiro pequeno, pequenas cédulas, né? Pequenas notas, que já caracteriza, assim, o tráfico de drogas, né? Todo esse material aí demonstra o intenso tráfico de drogas que existe no local. Perfeito. Para a gente finalizar essa entrada ao vivo, o que significa para a segurança de Governador Valadares uma apreensão deste nível aqui? Olha, significa uma Valadares mais segura, significa uma prevenção em homicídios e uma prevenção no tráfico de drogas. Isso aí é uma pancada no tráfico de drogas. Tá certo. Você acabou de ouvir o tenente Fabrício Fani, a quem agradeço novamente pela participação aqui com a gente no Balanço Geral, no Incomédia. E antes de eu devolver para você aí no estúdio, veja mais uma vez as imagens. Revólver, pistola, carregador de arma de fogo, munições, faca, celular, alguns também outros objetos ali para o preparo da droga. Me alerta aqui o tenente, pinos de cocaína, crack, maconha e dinheiro, precisamente trocado ali, né, cédulas pequenas, de pequeno valor monetário, que indica que são utilizadas ali no troco do tráfico de drogas. Está aí, portanto, a polícia militar cumprindo o seu papel aqui, Incomédia, realizando uma grande apreensão de drogas. Volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Tá certo, Ivan. Obrigado. Obrigado por estar com a gente aqui no Balanço Geral. Agradeço aí o entrevistado. É, o polícia segue trabalhando, né?